12 horas e 36 minutos, vamos lá logo direto ao assunto Ricardo, o Carlinho chega a correr, né Carlinho? Vamos direto ao assunto logo que a gente vai fazer o nosso agora premiado de hoje, são 12h37 Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza Onde você acha o bolo da vovó Tereza? No Parque das Laranjeiras e no Parque 10 Pode ligar e falar com o seu salustiano ou com a Verônica Bolo delícia, bolo rú, que é aquele bolo de limão, que vocês não fazem ideia de como é bom, né gente? Vocês não fazem ideia de como é bom E o bolo de arroz, que é gluten free Atenção, eu vou dizer alô, a gente vai lá para a zona norte da cidade Você que ligou da Cidade Nova, presta atenção 1, 2, 3 e... Alô! O bolo da vovó Tereza! Quem tá falando? É Jacão do seu fã número 1 Meu fã número 1! Isso, manda um beijo pra minha família Um beijo, como é teu nome mesmo, que eu não peguei? Jackelton Jackelton? Clouton Jackelson Jackelson, quem tá aí contigo, Jackelson? Minha esposa Patrícia Aham Meu filho Ender Aham Minha filha Johanna Todos os dias Patrícia, Ender e Johanna E todos os dias o Jackelson Assiste o programa da comunidade Eu vou mandar um beijo Pestinho, o coração explode pra cada um Presta atenção, hein? Beijo pra Patrícia Beijo pros filhotes Mais um beijo E agora um beijo pro Jackelson Obrigada pela audiência, viu Jackelson? Obrigado Todo dia tu assiste a gente, é? Com certeza Eu não perco um Aproveitar que eu tô de férias Tá de férias E olha só É pra você esse bolo Venha buscar até 5 Você vai buscar E você vai E você fez Não pode comer Não, não é que você tem que manter o corpinho, né? É, manter o corpinho Mas você pode Isso que importa Fala com a produção, Jackelson Fala com a produção 12 horas e 39 minutos Enquanto o Jackelson fala com a produção Na sexta-feira A Lenita Santos Veio buscar aqui o vale dela Lá da Peixaria do Almirante Olha a Lenita aí Feliz da vida Comeu peixe lá na Peixaria do Almirante Deve ter comido a matrichã recheada Porque é a minha predileta Ou um tambaqui No tucupi com jambu Hum, signei Um grande beijo Carla Lencar Um grande beijo Pra todos vocês Que estão aí na Peixaria do Almirante E pra você Que tá aí do outro lado Hum, ah Um beijo bodó Pra vocês A gente encerra essa edição Do programa da comunidade Com fotos do WhatsApp Cadê o beijo bodó? Minha Nossa Senhora Pense num beijo gostoso E é com essas fotos Que a gente encerra o programa Da comunidade É beijo pipira, Ivana É beijo bodó, não é beijo pipira Mas amanhã tem mais, hein? Um grande beijo Tchau, até amanhã Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri